O que é isso? Olha, tem uma carta, anê pra gente. Paralete do céu. Olá, Letícia, um dia você fez um desenho para o mar. Essa linha depois ficou de coração a tornar realidade. Nós vimos tudo daqui e vimos também que você é uma menina linda, feliz, gentil e educada. Crianças como você merece que seus sonhos virem realidade. Por isso, nós resolvemos escrever essa carta para dizer Estamos te esperando aqui no mundo da magia e da diversão. O que é isso, Lilê? Será que é aquela exposição da princesa que tem no shopping? Será? Para a gente ir? Olha! O que está escrito? Sim, é isso mesmo. Você consegue preparar as suas coisinhas porque você vai viajar para Disney. Esperamos que eu consiga um carinho. É da Disney! Você vai para Disney, meu amor? Não sei. O que você acha? Legal! Olha! Fabiana? A caneta é só para você, mãe! A caneta é só para você! E para mim também! Mas... Diário de viagem... Fabiana? Letícia? Diário para a gente viajar para onde, Lilê? Para Disney, é claro! Mas... 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 Como pode? De onde veio isso? Que... De... 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 Deveriam ter não dado o nome! Elsa... Ru... Cinderella... São das princesas! A gente conseguiu! A gente vai mesmo? Para a Disney? E aí, como é que você está? Você está chorando? Hein? Hein, meu amor? Você está feliz? Hein? Ainda mais também veio da Elsa! É mesmo? Ele diz, mas tem outro pacote! Mais um pacote? Hã? De onde veio? Gente! Gente, vamos lá! Será que é a Disney? Ai, e se tiver um cartão? Vocês podem ir para a Disney! Tem uma coisa aqui! O que é? Isso aqui é só uma capinha! Mas isso aqui é uma roupa! Uma roupa? Vinícius! É para eu vir! Mas... Você também vai? Você também vai? Eu também vou? Aham! Que legal! Tem mais uma aqui! E essa vai para a vovó! Eu também! E essa vai para o Tio Felipe! Acho que tem mais uma aqui! Deixa eu ver! Eu não acredito, Lele! Não! Quem vai cuidar da Paulinha? Vovó! Por isso que não mandaram! Vovó pode ficar! Letícia! A gente vai! Ei! A gente vai para o Tio Felipe! Vovó! 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 Você está feliz? Não tem data não? Não! Aqui! Vai ter que chegar outro dia a passagem! É! Mas! É esse ano! 2015 Você vai conhecer as princesas, meu amor De verdade Então, mãe Esse aqui é pra gente dividir Na verdade Esse aqui eu vou dar pra família inteira Parabéns 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 Para todos que vão pra Disney E para o que vai ficar aqui Escrevendo diários sobre seus dias também Eu deixo o resto também escrever no meu Mãe, mas na verdade Eu pedi para o mestreiro Sabe aquela história que eu vi? No outro dia Eu fiz isso Nossa, mãe Eu vou desejar o que eu quiser Tipo, eu vou pra Disney Mas faz muito tempo Eu pedi E aí? E aí deu E aí? Ela foi ver no meu comportamento A fadinha O dente A fadinha do dente Ela veio essa semana Ela veio essa semana E deve ter contado É isso que eu ia dizer Tá acordada ainda? Não consigo dormir Por que não? Por que não? Pessoas E o que está no meu coração É minha mãe Oh, meu amor Mais do que a princesa? Quem que está mais? Eu ou a Elsa? Vocês duas Mas quem que está mais? Você Muchas carc Rac Ue Eu? Não consigo dormir Eu? Quem você quiser Deu? Eu? Eu? Eu?